Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base tubular e o negócio aqui ficou bom, viu? O negócio aqui tá, aqui tá, parece que tá meio que estabilizando agora aqui a temperatura, porém esse resfriador aquático aqui não tá dando conta, ele não tá dando conta aqui ó, tá subindo a temperatura, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro resfriador mais ou menos nessa área aqui, não, acho que aqui no meio aqui vai esquentar muito, o certo era eu fazer mais ou menos aqui ó, e colocar pra pingar água aqui desse lado aqui também ó, fazer aqui ó. Tirar três canos aqui, e fazer, e copiar esse resfriador aqui e pôr ele aqui, assim ó. Acho que é aqui né? Espero que seja. É, acertei. Esse cano vem aqui, só que o resfriador ele ficou ao contrário né, ele não copia quando tá invertido, tem que... Ah não, copiou invertido, tá certo. Lado branco veio pra cá, tá certo. Copiou tudo né? Copiou. Vamos ver como é que ficou aqui. Nossa, deu um vácuo aqui gigante, por que deu tudo isso aqui de espaço? Ah, entrou água pra cá, tem que tomar cuidado com a água, vai. Por que que eu tô escavando aqui embaixo aqui, tô liberando essa parte aqui de baixo aqui? Por que eu tô na maldade de fazer outro? Fazer outro dessa. Ficou tão boa, que isso aqui é escalável tá? Esse sistema aqui ele é escalável, então eu posso simplesmente só ir descendo aqui e fazendo entradas pras turbinas. E é isso mesmo que eu vou fazer aqui, vou copiar essa área aqui toda, daqui até aqui, e vou colar aqui ó, e vou colar aqui. Tá? Mas aí vai demorar um pouquinho que eles ainda vão escavar toda... Opa, o jogo tá no lento aqui, agora que eu vi. Aí, agora sim. Ó, tá vendo? Temperatura de 239 ó. Ó, tá vendo? Aqueceu as turbinas, ó. Acho que eu vou colocar mais algumas baterias aqui, acho que vai ajudar bastante. Essas baterias aqui não são pra armazenar energia, tá? As baterias aqui, elas são pra... Pra eu ter um tempo hábil pra trabalhar com essa energia. Porque senão a turbina, ela carrega até o máximo das baterias e não tem espaço pra continuar carregando. E aí acaba desperdiçando energia. Então colocando mais baterias eu vou diminuir esse desperdício de energia por superprodução. Espera aí que meu... Aí. Dá uma bugada aqui. Então vou encher de bateria aqui em cima. E cabos... Opa, tem que secar aqui. Vou copiar essa temperatura daqui, 20 graus, e vou colar aqui. Aí agora eu tenho dois resfriadores aquáticos. Pra resfriar as turbina, tá vendo? Não aguentou. Não aguentou. Poderia até trocar pra super resfriador aqui, mas eu não tenho, né? Não tenho super resfriador o suficiente. Ficou um vácuo de três... É, foi exatamente o que eu quebrei. Vou só terminar de construir as... As baterias aqui pra eu copiar as configurações. Aí, beleza. Ó, essas daqui estão resfriando já. Já já vai resfriar essas daqui também. Dois resfriadores não tem como não resfriar isso aqui. A água tá chegando a 97 graus. E tá saindo a... 70. Já já estabiliza essa parte aqui, ó. Meti bateria aqui em tudo. Perfeito. Eles já estão abrindo aqui essa área e acho que tá na hora de começar a ajeitar os detalhezinhos da base, né? As coisas que eu fui deixando pra trás, ó. Foguetes aqui... Aqui eu não sei quantos que eu vou fazer com dois tanques, com dois... Acho que vai ser só uns... Uns cinco só. Porque senão não vai... Não vai aguentar buscar o material. Eu vou fazer cinco assim e cinco já... Cabine já vou colocar aqui, ó. Cápsula já. Perfeito. Como é que tá aqui? Ó, tô escavando já. Depois eu vou desconstruir só essa parte aqui. Aqui sai. Isso aqui eu espero que eles consigam tirar. Ó, dando sobre aqui... Ah, tá. Eu lembrei. Porque eu ia colocar essa saída aqui, ó. Aqui. Ó, os dois lados estão aquecendo, ó. Eles precisam resfriar essa água, né? A água já tá a 97 graus. Ainda tá a 97 graus, né? Quer ver? Pra dar um... Um tempo pro sistema, ó. Vamos desabilitar essas daqui. Só até... Só pra ele baixar a temperatura. Apesar que se eu desligar eles, eu não deleto o calor, né? Vai ter que ser burro, né, Marcelo? Essas cinco tão ok, ó. Essas cinco tão de boa. Vou pingar um aqui e um aqui e um aqui. Vamos ver se assim dá... Dá pra fazer alguma coisa assim. Tá baixando? Não tá porque ele tá quente, né? Ele não tá produzindo a água que eu preciso. Precisa de água, mano. Tem pouca pressão de água aqui. 43 graus não tá dando... Eu coloquei pra eles trazerem água aqui, mas eles tão trazendo conforme dá tempo, né? Deixa rolar. Tá tudo certo? Vamos dar uma olhada lá. Colocou pra fazer tarefa no espaço, o jogo já começa a dar aquelas travadinhas já. Contruí os tanques aqui, né? São três tanques. Carga total. E tá acabando meu aço. Eu tô produzindo sem parar. Tenho muito poke casco já, mano. Já já eu tenho que fazer um expurgo aqui. Acho que eu já fiz um já. É. Mas isso aqui, eles... É praga, tá? Porque casco é praga. Se você usar incubadora, é quatro ciclos só, ele já nasce. Quatro ciclos, ele já tá pronto já. Tem que tomar cuidado. Esse vapor aqui tá a 236 graus. Tá perigoso esse vapor aqui. Tem que tomar cuidado com esse vapor. Muito cuidado. Impressão, mil duplicantes não estão usando a sauna. Tem pressão só, né? E ainda falta ainda um monte de pinheiro pra plantar. E quando vai sair nas sementes, eles vão... Vão resolvendo isso aí. Vamos lá, vamos voltar aqui pro... Caramba, dois resfriadores aquáticos não estão dando conta. É isso mesmo que eu tô vendo? 96, né? Baixou um grau. 92. Vamos ver se eu trocar o gás aqui de dentro. É, o oxigênio tá quente lá dentro, mano. Ele aguenta até 325. Ele tá 330. Ele tá quase chegando lá. E esse aqui tá 324. Esse aqui não tá mais quebrando, esse aqui. Mas esse aqui tá. Tem muita energia aqui. Disponível. A turbina tá tentando resfriar. Ó, aqui o oxigênio tá frio, ó. Desse lado aqui. Estranho é que a água aqui não tá evaporando. Eu vou tirar essa água do chão. Deixa eu ver se eu melhoro esse resultado. Aí, tão abrindo tudo aqui embaixo, beleza. E aí eu vou escalonar isso aqui pra baixo aqui. Aqui tá tudo certo, beleza. Ó, depois que eles constroem, o jogo fica lisinho de novo, ó. As coisas que eles constroem, fazem as construções no espaço. Fica do traje de voo, mano. Traje e a jato é uma porcaria. Vamos ver se a gente consegue lidar melhor agora com as temperaturas aqui. Esse aqui conseguiu, ó. Esse aqui tá baixando, ó. Baixou pra 308. Esse aqui abaixou pra 304. Beleza, acho que tá resolvendo agora. Vamos ver quanto é que tá chegando aqui. 98, né? Não tá baixando, mano. Ou se tá baixando, tá baixando bem devagar. Tá, vamos deixar rolar. Não vai alcançar aqui. Vou procurar aqui. Obrigado. Bom, o resfriador aquático, pelo menos, baixou a temperatura dele. Aparentemente, ele não tá mais tomando dano. Mas... Eu preciso trocar isso aqui pra super resfriante, mano. A água não tá dando, não. Não tem calor específico o suficiente pra manter isso aqui baixo. Apesar que essa aqui tá... Começando a resfriar, né? Não, 100 graus. 96, 92, 88, 83, 79. Umas placas de condução térmica aqui. Acho que resolveria meu problema, hein? O problema é que não tá dissipando o frio que tá saindo aqui na ponta. Quer ver? Tá saindo a 72 graus aqui. Tá entrando a 99, é não? Tá baixando. Tá aumentando, na verdade. Acho que algumas placas de condução térmica... Apesar que essa turbina aqui, ela tá a 97 graus, ó. Tá vazando a temperatura aqui de algum lugar, mano? Não é possível. Pera aí. Que estranho. Eu vou ter que pôr mais um resfriador aquático? Energia eu tenho de sobra. Energia não é problema. Acho que eu vou pôr mais um, então. Vamos lá. Quebrar mais três canos aqui. Então tá bom, né? Trezentos e pouco a temperatura aqui. Eu preciso jogar mais água aqui dentro, mano. Eu preciso jogar pra valer mesmo. Sem frescura. Isso aqui tá dormente? Não, não tá dormente. Eu vou fazer um... Um bypass aqui. Pera aí, deixa eu só copiar. Isso aqui. Ixi, caramba. Onde eu quebrei o cano? Aqui. Tá certo? Tá certo. Vou trazer pra cá. Vou trazer essa água e jogar aqui dentro. Olha lá. Não tá dando conta, não. Hum, sabe o que foi? Já sei. Não é o resfriador aquático. Muita bateria. Muita bateria. Pode tirar essas baterias daqui. Esse é o problema. Elas tão ficando ligadas há muito tempo. Esse é o problema. Esse é o problema. Bateria demais, mano. Exagero. Vou diminuir aqui pra 60%. Aí, agora eu dei um tempo pra elas descansarem. Aí, ó. Era bateria demais. Nem precisava desse terceiro resfriador aquático. Mas não tem problema. Quando a temperatura baixar, ele só desliga. Quebra aqui. E aí, ó. Se eu for copiar isso aqui, tudo. Vamos ver. Daqui até aqui, ó. É isso? É isso. E eu vou passar ele pra cá. Mesmo assim, ainda faltou abrir mais ali embaixo. As escadas estão certas, mas eu preciso tirar ainda mais. Mais isso aqui, ó. Preciso tirar mais isso. Vamos lá. Vamos dobrar a meta. Aí, ó. Agora tá resolvido. Bateria demais. Só que faltou agora uma quantidade absurda de água, né? Colocar uma ponte aqui. Eu nem preciso aumentar a quantidade de água mais. Aqui dentro. Era muita carga, mano. Quanto mais bateria você tem, mais os geradores têm que ficar ligados. Aí, estão escavando já. Vamos arrumar a parte ali do petróleo, né? O petróleo que vai entrar no... Esse petróleo aqui. Eu vou colocar ele com... Peraí, que aqui é cerâmica. Não quero cerâmica. Aqui é rocha ígne. E aí, eu ponho uma ponte longa aqui, ó. E aí, ele entra aqui. E ele vem até aqui. Aí, entra uma ponte longa aqui. Ele desce aqui. E aí, vem pra cá. É isso mesmo. Uma ponte longa aqui. É isso mesmo. Isso aqui é por petróleo. Vou gastar petróleo, hein? Eita! Prepara. Certo? Certo. Daqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Eita, caramba! Não acaba mais? Daqui até aqui. E daqui. Finaliza aqui. Então, agora... É uma ponte longa. Para cada um. Pronto. Ele já começa a abastecer. Cabine. Cabine. Tem o suficiente para colocar os pórticos. Isso aqui é foguete de pegar material, tá? Que é loucura de pegar... Material aí até umas horas. Preciso de mais duplicantes, né? Preparar para... Para receber mais dupes. Vai dar? Vai desaparecer o cursor de... Pera aí... Pronto! Então pra cada um desses aqui... Esse aqui não tem mais... Desconstruir... Deixa eu colocar isso aqui na garrafa antes que eu esqueça... Deve estar parado aqui... Mas esse aqui é o de menos, é só entrar ali com o traje rapidinho e... E escavar isso aqui... Essa quantidade absurda que eu tenho aqui... Quebrou aqui... Depois que eu desliguei a produção... Estava quebrando tudo aqui... O que é isso aqui? É água? É água... Tá enchendo já os reservatórios... É, já tá enchendo... Beleza... Vamos ver como é que tá a temperatura aqui agora... 67... Tá saindo lá na ponta... Tá 41... É, mas... Não vai ligar nunca a turbina porque eu coloquei 60 aqui, né? Tem que pôr 70 junto com os outros... Porque as nossas turbinas vão parar totalmente de produzir... Aê... Esse romp 0.3... 87 quilos de água... E eu vou... Ah, legal... Trazer essa água pra cá... Aê... Agora sim... Agora tudo verdinho... Agora sim... Agora tudo verdinho... Ou não... Acho que não, né? Dá dois espaços assim, igual eu fiz no outro... Acho que é melhor... É... Vou tirar as escadas... Infelizmente a blueprint ela não... Não pinta em cima... Bateria é demais, mano... As turbinas estavam trabalhando... Desnecessariamente... Tipo, tava armazenando energia... Não precisa armazenar energia... Se você armazenar energia... Você tá jogando energia fora... Né? Esse é o... Conceito básico do... Do ONI... Ok... Vamos lá... Pra cada um desses... Vai ter uma antena... Vai ficar aqui... É isso? É isso... E aí... Pula dois... Cuidado pra não errar aqui, mano... Aqui pode ser... O detector aqui... Ele não tem temperatura de sobreaquecimento... Então ele pode ser de ferro... Aqui ele não vai pegar a temperatura suficiente pra danificar ele... Fala em danificar... Olha que beleza que tá isso aqui... Vou colocar de novo minha estação de... Que eu ainda tenho alguns planetas ainda pra fazer verificação... Eu vou fazer... Um desse aqui... Depois eu copio... A blueprint... E passo pros outros... Melhor do que ficar fazendo... Separado assim... O que é isso aqui? Porque o cano deu problema aqui... Tá acontecendo... Entendi... Esse cano aqui tá danificado... Tá tudo cheio de oxigênio líquido já... Todos os tanques aqui, ó... Opa... Todos não... Esses dois... Ah, esses dois eu fiz depois... Pra trazer o oxigênio líquido pra cá... É só eu ligar isso aqui, ó... Ligar... E desligar... Pronto... Por que que não veio? Ah, tá... Agora ele vai levar o oxigênio líquido pra lá... Vai carregar os tanques... E aí ele vai voltar aqui... No retorno... Vai passar pra cá de volta... E vai entrar aqui... Caramba, eu tenho um super resfriante aqui, ó... Dentro dos tubos... Dentro dos canos... Colocar na garrafinha sempre é melhor... Tome foguete... Próximo episódio a gente já começa a pegar mais duplicantes... O que tá acontecendo aqui? Temperatura... Hum... Mano, ó... Ai, 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 ai... Aquele ferro que tava aqui... Tá... Mas isso não tá difícil de se resolver não... Tá até fácil, pra falar a verdade... Só eu subir por aqui, ó... Na verdade... É... Subir por aqui... Assim, ó... Assim eu resolvo fácil... E aí eu... Desconstruindo esse bloco aqui... Fazendo ele descer um pra cá... O magma volta a entrar aqui... Tem uma bolinha de 5kg de ferro aqui, ó... Não tô vendo que o vapor ficou frio demais... Eu tenho que fazer o duplicante... Chegaria aqui rápido, né... Porque agora que eu quebrei tudo... Pra ajudar... Aí vai... Ficar mais lento ainda isso aí... Uma hora eles vêm... Tem muita água gelada aqui... Ó... Muita água gelada... Até encher isso aqui vai demorar ainda... Vai tá enchendo... Olha o Thud de Poké Casco... E essa temperatura aqui, mano... Tá acontecendo... Trinta e sete graus... Caramba... Vou ter que abaixar mais ainda isso aqui... Tá quanto? Trinta e cinco? Não, pô... Vamos colocar aqui... Vinte e cinco... Aí, pô... Tem que passar no segundo aqui também... Sai a onze... E aí passa por aqui... Resfria o oxigênio... Desce aqui... Quando chegar aqui... Já vai estar numa temperatura ok... Já pra... Pra voltar pro sistema... Ó... Beleza... Madeira... E tá certo... Vamos lá... Resolver isso aqui... De qualquer maneira... Eu ia ter que fazer... A descida aqui, né... E é bom que eu até aproveito essa escada... Ó... Vou aportar... Cento e vinte e sete graus... Caramba... Aqui ainda tá duzentos aqui no meio... E aqui na ponta tá duzentos também... É... Aqui tá resfriando rápido demais, ó... Mas é porque aqui também é onde... Eu retiro magma, né... Então não dá pra arriscar... Aqui tá fácil de resolver... Ok... Vamos lá... Aqui é o seguinte... Eu tenho que... Pegar essa cápsula aqui... Que é... Qual é o nome dela? Estação espacial... Paz 10... Então a gente pega aqui... Assim que o jogo carregar... Estação espacial... Paz 10... Certo... Cabo de automação... Pode ser de ferro? Pode... Mas eu prefiro que seja de aço... Olha isso... Por que tá tão baixo na produção de aço? Peraí... Tá uma coisa errada... Eu desliguei isso aqui? Não... Não desliguei... Peraí... Quanto eu tenho de ferro? Deixa eu dar uma olhada aqui... Tenho 61 toneladas de ferro... Eu vou colocar agora pra produzir só aço então... E parar os outros metais... Parou... Parou... Para alumínio... Só aço agora... Se tiver faltando cal... A gente faz um expurgo... Como é que eu tô de cal? Eu tenho 144... De cal... Cada... Pra fazer... Gasta 10 quilos, né? Vamos fazer um expurgo aqui... Quantos ovos eu tenho aqui já? Ah... Essa quantidade de ovo... Tá bom... Fazer a limpa aqui... Eu tenho que tirar esse vapor daqui... Eu não tô conseguindo baixar essa temperatura aqui mano... Tô esperando faz muito... Ó... Tá baixando... 138... É porque agora eu tô pingando aquela água lá de cima, né? A água do... Essa água aqui ó... Vou arrumar isso aqui... Só que eu tô... No momento eu tô sem madeira, né? Pra produzir... Ok, beleza... Agora eu tenho vários Poké Casco aí pra produzir cal... Tem um monte de ovo... E aí eles vão colocar os ovos aqui... E aí rapidinho já tem caranguejo aqui outra vez... Isso aqui foi mais pra produzir uma quantidade alta aí de aço que eu vou precisar... E isso aqui já era pra eu ter trocado... Essa aqui eu coloquei pra tirar a terra que tinha entrado no... Nos trilhos... Não... Nunca vai chegar madeira no... Nos de baixo ali... Vamos ver se eles subiram lá... Acho que aqui ele já alcança... Quebrando... Peraí se eu quebrar aqui... E quebrar... É... Não... Tá certo... É isso mesmo... Pensou? Quebro sem querer esse bloco aqui também... Meu amigo... Pode esquecer... Largo... 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 O mouse... O teclado e... E desiste... Quebrar aqui... Esse vai ficar... E esse vai ficar... Beleza... Bora... Vem quebrar aqui logo... Preciso de... Magma aqui mano... Aê... Perfeito... É isso aí que eu quero... Aê... Boa... Agora sim eu posso copiar aqui... E colar... Pra gente poder finalizar esse episódio em paz... Daqui até aqui... E aqui eu colo... Assim... Perfeito... Agora que os duplicantes se viram... Muito bom... Vamos dobrar essa meta aí... Ok... Tá ótimo... Finalizar esse episódio por aqui... No próximo episódio... A gente vai mexer... Com os foguetes... Olha... Já tá tudo enchendo... Já de... De petróleo... Ainda tá entrando aqui o... O oxigênio que faltava... Nesses daqui... Ele vai desligar sozinho... A gente se vê no próximo episódio... Valeu e... Falou! É isso aí pessoal... Se você curtiu... Não esquece de deixar aquele like... Se ainda não é inscrito... Inscreva-se no canal... Dá aquela balançada no sino... Pra ativar as notificações... E compartilhe nas suas redes sociais... Aquele abraço... E até o próximo vídeo... Tchau! 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 Tchau!